Mercado de trabalho. O Brasil gerou mais de 300 mil empregos no mês de julho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No ano, cerca de 2 milhões de vagas foram criadas. Pelo sétimo mês consecutivo, o Brasil teve saldo positivo na geração de empregos. O movimento foi observado por esta contadora, que presta assessoria a pequenas e médias empresas em Brasília. Nesses dois anos foi o período que mais a gente contratou, que mais a nossa empresa cresceu enquanto contratação. E eu acredito que os nossos clientes também, pela demanda que chega aqui para as admissões, cresceram também no mercado. Em julho, foram 316.580 novos postos de trabalho formal, resultado de 1.650.000 admissões e 1.300.000 desligamentos. Todas as 27 unidades da Federação tiveram resultado positivo na geração de empregos, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Saldo positivo também nas cinco áreas de atividade econômica monitoradas, com destaque para o setor de serviços e comércio. No acumulado do ano, o país se aproxima de 2 milhões de vagas de emprego criadas. Nós temos a expectativa de até o mês de dezembro nós superarmos a casa dos 2,5 milhões de empregos formais gerados no Brasil neste ano. Entre as pessoas que conseguiram um emprego com carteira assinada, está esse estudante de administração. E eu estou muito feliz, porque quando você consegue o primeiro emprego, eu acredito que fica mais fácil você evoluir na sua vida profissional. E você realmente consegue um amparo, né? Você consegue o seu dinheirinho, que é importante, você não precisa mais doce de outras pessoas.